Então eu quero que vocês se apresentem pra mim. Eu sou o Cal, vocalista da Vila Country Band, VCB. E Débora, vocalista também da VCB. Vocês acham que eles cantam pouco? Vem aqui na casa porque os caras detonam muito. O que você gosta mais de cantar? A gente faz a parte aqui no Vila Country, mais o country internacional, mais a parte country rock. Então assim, a gente gosta bem de fazer essa parte mais internacional. Se bem que às vezes a gente quebra tudo com as duplas aí também. Você também faz a parte internacional? Também faço a parte internacional. Fora isso a gente tem um trabalho próprio, as nossas músicas próprias em português. Que a gente canta aqui também e faz o pessoal cantar. E como chama esse trabalho próprio? A gente já tá indo pro nosso terceiro CD. O nosso primeiro CD foi um CD com músicas covers. As mais pedidas aqui no Vila. Nosso segundo trabalho, que se chama VCB9, o nome é do CD? VCB9. 9. Ele teve... Por que 9? Porque são 9 pessoas. Pensei que era por causa do Ronaldinho. 9 integrantes na banda. É gente pra caramba, a banda é grande. Mas uma homenagem pro Ronaldinho também, né? Quem sabe? Então nesse CD a gente fez metade internacional, metade trabalho autoral com músicas em português. E agora a gente tá indo pro nosso terceiro trabalho, que são só músicas em português. Muito legal. A gente tá conhecendo esses dois agora e eles tão convidados pra ir aí conversar com vocês. Muito obrigada. Manda um beijo pro pessoal da Just TV. Obrigado vocês. O pessoal da Just TV tá todo convidado a vir aqui no Vila Country conferir a gente de quinta a domingo. Daqui mais ou menos um mês e meio, o nosso próximo CD tá sendo lançado. E nós vamos mandar um convite aí pro pessoal tudo da Just TV pra vocês virem conferir com a gente. Mandar o convite não. Vocês vão lá levar o CD pra mim. A gente vai levar com certeza. Um super beijo pra vocês. Só tem dois aqui, mas tem sete que já tão lá tocando. Vem pra cá que vocês vão se divertir. Obrigada. Obrigado.